Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é Gabriel Buck e hoje a gente vai falar sobre 5 dicas pra você que é estudante de marketing digital. Vamos lá! Então, antes de começar, só queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, deixar suas sugestões, fazer o possível pra me ajudar a crescer nesse canal, porque assim, você me ajuda e eu tenho um incentivo também pra te ajudar. Então, um ajuda o outro, beleza? Primeira dica, não estude só pela faculdade de marketing digital, ou se você não tá fazendo faculdade de marketing digital, mas tá fazendo um curso, aqueles completos de marketing digital, não estuda só pelo seu curso ou só pela sua faculdade. Estuda por fora também, veja vídeos, leia livros. Tem livros que são atuais sobre marketing digital, por exemplo, o Marketing 5.0 de Kotler, né? Tem vários outros aí também sobre business, sobre negócios, sobre administração, enfim, que também puxa um pouco de marketing. Então, como eu falei, livros, vídeos, ouça podcasts, converse com pessoas experientes na área. Então, esteja em contato com o marketing, aprendendo por outras fontes também. É muito importante, porque às vezes a faculdade, ou só o curso, foca em só um modelo de ensino, em só uma metodologia, e você acaba ficando muito limitado se você estuda só por essa ferramenta, né? Então, seria legal sempre expandir os nossos horizontes, fazendo com que a gente adquira mais conhecimento de outras fontes também. A dica número dois é coloque em prática o que você aprende. Isso é muito importante. Então, cara, você pode arranjar um estágio, por exemplo, de marketing, marketing digital, social media, etc. Arranje um estágio onde você vai conseguir colocar em prática tudo o que você aprende na faculdade. Isso é fabuloso, cara! Crie um portfólio fictício, se você não tem nenhum trabalho profissional ainda, ou crie um portfólio profissional onde você consegue mostrar o seu trabalho para futuras empresas que você for trabalhar, ou para futuros clientes com quem você for trabalhar. Comece a vender algo na internet, aplicando as estratégias de marketing que você aprende, tanto nas fontes externas, quanto na faculdade ou no curso que você está estudando. E produza muito conteúdo. Isso vai fazer com que você cada vez mais tenha facilidade para poder lidar com esse tipo de trabalho. Dica número três! Gente, é muito importante você saber inglês hoje. Não é mais diferencial. Hoje é um requisito básico, é um pré-requisito para a maioria das vagas, onde você vai ter mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades de salário, mais oportunidades de tudo. Então, o inglês é essencial. A gente usa muito em inglês o March, o March, o March que usa muitas palavras em inglês. A gente usa briefing, networking, call to action, copywriting, pay-per-click. Todos esses termos, essas palavras, essas frases que eu falo em inglês é usado dentro do March, dentro do March em digital. Você precisa saber, tanto pronunciar bem, quanto o significado delas principalmente, né? Então, saber inglês é essencial. Caso você não tenha nenhuma ideia de como começar a estudar inglês, eu recomendo altamente o meu Instagram de inglês, que é pineenglishschool, arroba pineenglishschool, vou deixar aqui, pra você seguir. E eu também dou cursos de inglês, então você pode me contatar, eu dou cursos tanto VIP quanto em turma, particular ou em turma, pela internet, 100% online, com aquele precinho que eu sei que você gosta, meu filho, eu sei que você gosta. Vamos lá! Dica número 4! Tenha inspirações e referências dentro desse nicho, dentro desse mercado de trabalho que a gente tá atuando, que a gente tá estudando, né? Por exemplo, posso citar com muita segurança que você vai aprender várias coisas, o Ícaro de Carvalho. Então, ele tem alguns problemas com o Instagram, de cair a conta, de ser bloqueada a conta, então ele tem alguns em Instagram, mas veja no Instagram lá a maior conta dele, a conta mais atual dele, agora eu não sei dizer. O nome dele é Ícaro de Carvalho. Então, dá uma olhadinha lá. Também tem o Felipe Penoni, que é arroba Penoni, com I, que fala sobre marketing digital também, fala sobre vendas online, TikTok e tudo mais. E também tem a Valesca Brutzi, que eu não... O Penoni e a Valesca também não se gostam muito, assim, eu acho também, mas os dois são muito bons em questão de conteúdo, em questão de a gente aprender coisas novas com eles, né? E a Valesca faz um tempo que eu não acompanho ela, mas eu lembro que na época que eu acompanhava, eu aprendi várias coisas sobre marketing digital, sobre marketing e vendas, tem um filme de vendas que ela fala também, e vou até voltar a acompanhar ela agora. Seguir essas pessoas, ter essas referências, essas inspirações, essas motivações, fazem com que você cresça mais, com que você tenha mais ideias, com que melhore no seu desempenho, e beneficie a gente de muitas formas. É o conteúdo que a gente vai... que vai estar agregando pra gente, que vai estar somando pra gente, não é o conteúdo que vai estar só fazendo a gente perder tempo, por exemplo, né? Antes de dar a última dica, eu quero pedir pra você se inscrever, se você não se inscreveu, porque eu sei que você não se inscreveu, então eu quero que você se inscreva agora, por favor, e dê um like nesse vídeo, e comente, eu adoro quando vocês comentam no vídeo, Gabriel faz vídeo sobre tal coisa, Gabriel não entendi quando você falou tal coisa, Gabriel fala, sabe, vamos interagir, eu adoro interação que eu tenho com vocês aqui no Instagram, no Instagram, no YouTube, no Instagram eu tenho mais interação do que no YouTube, mas tudo bem, quero trazer agora essa interação pra cá, vamos conversar, vamos interagir, galera. Vamos lá, dica número 5, faça networking. É muito importante networking no meio do marketing, do marketing digital. Mas como que eu vou fazer networking, se eu moro no interior, e eu estudo EAD, como é que eu vou conhecer pessoas? Gente, internet tá aí pra isso, você tá estudando marketing digital, cara. Então, pô, entra em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, fala com a galera, adiciona aqui, faz outros grupos, você faz os grupos, sabe, você faz um grupo sobre tal tema, você faz um grupo sobre outro tema, você entra em um grupo sobre tal tema, então, sabe, você ter essa interação, você conhecer pessoas, trocar ideias, trocar trabalhos, oferecer serviços, pedir serviço pros outros também, pra você ver como é que é o trabalho dos outros, assim você pode ter ideias, e ter uma base de como criar o seu próprio, então, é disso que eu tô falando, faça networking, tenha movimentação, quanto a isso. Então, chegamos ao fim das dicas, e pra quem não sabe, eu tô estudando marketing digital na Estácio, na Universidade de Estácio, e pra você que quer saber como que é o curso de EAD, né, como é que é estudar na Estácio EAD, eu tenho um vídeo sobre isso, é só você clicar aqui, onde tá aparecendo, deixa eu ir um pouco pro lado, onde tá aparecendo esse vídeo aqui, é só você clicar nele, e você vai ser redirecionado pra esse vídeo, e aí você vai conseguir entender como que é estudar nessa Universidade EAD. tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui, lembra de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever, e qualquer coisa, estou aqui, siga-me no Instagram também, onde eu posto várias coisas diárias lá, sobre minha vida, sobre marketing digital, sobre vendas, sobre tudo, e qualquer dúvida, só manda lá, ou escreva um comentário aqui, beleza? Muito obrigado por tudo, e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais! Tchau!